O Portal Guia me está ao lado da vereadora Patrícia Bezerra, que também é pastora na Igreja Comunidade da Graça em São Paulo. Patrícia, hoje você atua como representante na política, mas a sua história começou há muito tempo atrás dentro da igreja. Como foi esse início? Eu acho que na igreja é o melhor lugar para começar, né? Se a gente for analisar o Evangelho de Jesus, ele é integral. Ele tem que atender o homem no espírito, na alma e no corpo. E quando a gente olha o Evangelho dessa forma, você tem a tendência de sair das quatro paredes da igreja. E nesse momento da minha vida, eu estava namorando o Carlos Bezerra Jr., que era um estudante de medicina e que tinha um desejo no coração que era bem louco, revolucionário, de começar a atender a população carente da igreja. E eles começaram a atender no fundo da igreja, numa salinha, e dar atendimento médico para as pessoas que eram pobres ali da região. E esse atendimento começou a crescer. Começou a crescer tanto o número de pessoas que vinham para ser atendidas, quanto o número de voluntários que começaram a querer participar daquele projeto, daquela iniciativa. Aí, de médico, começou a vir dentista, começou a vir psicólogo, começou a vir terapeuta compassional, fisioterapeuta, e aquilo começou a explodir. E eles tiveram que ir para um outro espaço físico da comunidade. E nisso eu estava chegando, porque eu namorava, fazia psicologia, e eu também quis me envolver. E nesse momento, o atendimento passou a ser formal. A fundação Comunidade da Graça passou a existir. E quando ela se formaliza, eu também me formo na faculdade e passo a integrar o corpo voluntário da clínica de psicologia. Depois disso, eu desenvolvi um projeto de atendimento a uma população carente de Itaquera, de combate à desnutrição infantil, que chamava Nutrir. E logo depois eu assumi o voluntariado da fundação. E logo depois disso, o Carlos foi eleito vereador e saiu da presidência e da direção geral da entidade. E ele falou, Patrícia, você fica aqui até a gente achar uma pessoa, você vai tomando conta da entidade e tal. Ele falou, tá bom. Eu falei, ok, eu tomo conta, eu vou fazendo aí. E eu fui fazendo, fazendo, e acabei ficando, porque é apaixonante você servir as pessoas, você cuidar do outro. E eu fiquei, por oito anos, eu fui presidente da entidade e depois, por mais dois anos, eu fui a gestora geral da entidade. E passei 14 anos ali. Então, durante 14 anos, eu fui voluntária numa comunidade carente e aprendi ali a fazer o que eu faço hoje aqui. Ali eu já era um ser político. Eu já fazia política. Política pública, mas que não era política eleitoral. Então, a vida toda que desembocou onde eu estou hoje começou desse jeito. Em projetos como o da amamentação livre e do parto sem dor, você mostra o quanto as mulheres têm direitos a serem conquistadas. Por outro lado, o movimento feminista, de certa forma, vem deturpando alguns direitos das mulheres. De que forma você encara esse espaço que esse movimento procura dar às mulheres? Toda vez que você tem uma repressão muito grande, você tem a tendência natural de se ir para um extremo. Então, essa coisa radical do feminismo, a exacerbação do feminismo, o exagero feminista, é esse movimento do pêndulo que vem para o extremo. E agora, o que vai acontecer é que, normalmente, ele vai sendo trazido para a zona de equilíbrio. Por quê? Quando você não tem nenhum direito, você tem que ter a grita pelo direito. E na grita pelo direito, você exagera. Você tem que ter o exagero para você conseguir o equilíbrio. Mas a luta pelo direito feminino, pasme, tem gente que não imagina isso, mas o primeiro garantidor do direito feminino e do direito da mulher foi Jesus Cristo de Nazaré. Se a gente for analisar aquela passagem que Jesus está no meio da multidão e vem uma mulher hemorrágica e fala que, se ela tocar a orla do manto de Jesus, ela seria curada, e ela vai, toca escondido a orla da veste de Jesus, e Jesus para tudo e fala assim, alguém me tocou. E ele pergunta esse alguém, e esse alguém no original, ele pergunta quem esse quem é no feminino. E você fala assim, mas o que tem de maravilhoso, de extraordinário nisso? O que tem é o seguinte, naquela época, uma mulher não podia tocar um homem em público. E quando ela toca Jesus em público, ele para tudo e dá voz à mulher, ele está falando, ele está libertando a mulher da opressão que existia naquela sociedade. Ele está falando assim, olha, eu estou diante de vocês sendo pedagógico. Aqui, em mim, naquilo que eu creio, no meu pai, não existe nem homem nem mulher. Vocês têm direitos iguais. Na minha forma de ver, em mim, no meu reino, a mulher tem o direito de me tocar para ser curada, ela tem o direito de se manifestar. E quando ele pergunta, o texto fala que ela, tremendo e atemorizada, ela se manifesta. Por que ela está com medo? Ela está com medo de ser julgada. Porque quem tocava um homem em público, ela era tida como leviana, como prostituta e como, me fugiu a expressão aqui, como impura. Então, ela tinha esse receio. E quando Jesus dá voz para essa mulher nessa situação, ele está falando assim, olha, mulher, vai em paz. Você está livre do seu sofrimento. E o sangramento daquela mulher, simbolicamente também, é o sangramento da condição feminina. Não tem nada mais feminino que sangrar. Toda mulher sangra. A condição feminina evoca o sangramento. Toda mulher menstrua mensalmente. E ele está libertando a mulher da condição da opressão de ser mulher numa sociedade paternalista, machista, e que condenava, e que excluía, e que diminuía a mulher. Então, essa passagem é lindíssima. E ela dá voz à mulher e ela promove a mulher. Então, assim, Jesus foi, nesse momento, o primeiro a garantir o direito da mulher, o primeiro feminista da história. Como pastora, você acredita que essa visão distorcida do feminismo tenha adentrado dentro das igrejas e dentro das mulheres cristãs? Eu não tenho contato com essa coisa exagerada feminista, por exemplo. Eu não vejo gente defender aborto dentro da igreja. Eu nunca tive contato com alguém a favor do aborto dentro da igreja. Aliás, é uma ótima oportunidade para falar sobre isso. Eu sou completamente contra o aborto. Aliás, eu não consigo conceber que alguém, em sã consciência, seja a favor do aborto. Mesmo alguém que fale assim, olha, vamos, eu sou, levante uma placa, eu sou pró-aborto. Eu não acredito que essa pessoa seja pró-aborto. Eu acho que é uma questão de retórica e que está equivocada. O que essa pessoa, acho que ela está querendo dizer? Eu acho que ela quer dizer que ela é contra o número exacerbado de meninas que morrem praticando o aborto clandestino. E quem morre praticando o aborto clandestino na nossa sociedade? As meninas da periferia, as meninas pobres, que não têm acesso a uma clínica sete estrelas, extremamente sigilosa, que o nome não aparece em lugar nenhum, que tudo está resguardado, que está na Zona Sul, que o pessoal de classe A frequenta. Então, isso a gente tem que pensar. Então, nós temos que pensar, como igreja também, numa política de redução de dano. Porque é muito fácil falar, até o discurso, eu sou contra o aborto. Ok, eu também sou contra o aborto e sou a favor da vida. Mas a menina que está aqui do meu lado, no banco da igreja, ela é engravida. E eu falo para ela assim, não aborte, não aborte. Só que ela não tem condição de manter o filho. Eu, como corpo de Cristo, eu vou ajudar ela a manter o filho? Ou eu vou só fazer o discurso, olha, não aborte porque é pecado? Eu, como igreja, eu tenho que ajudar ela a cuidar dessa criança. Porque é muito fácil eu falar só, olha, não aborte. Deixa essa criança vir o mundo. Então, se ela vai ficar com essa criança, se essa criança vai vir ao mundo, é meu dever, como corpo de Cristo, como família dessa menina, dar todo o suporte que ela precisa. Então, a criança vai nascer, a gente vai providenciar um enxoval, a gente vai comprar um carrinho, a gente vai comprar um berço. A gente vai ter que pensar assim, não só fazer o discurso que é daqui para fora. Eu não faça, eu te aconselho que não faça. Olha, você não faz, mas nós iremos cuidar de você. Nós iremos acolher você. Nós iremos acolher o seu bebê. Aí é cristianismo. Se não, é só discurso. Na sua opinião, existe um limite entre as ações feitas entre a igreja e o Estado? Ou é possível as duas instituições caminharem juntas em prol da sociedade? Igreja e Estado é uma coisa. Não, a igreja e Estado não. Política e religião, sim. Por que igreja e Estado não? Porque a igreja não pode interferir nas decisões do Estado. Agora, a política pode ser discutida sobre a ótica da religião, sobre os princípios da religião, sobre os princípios da nossa crença. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Como que eu escrevo os meus projetos de lei? O que tem por trás dos meus projetos de lei? O que baliza os meus projetos de lei? Os princípios de justiça social que estão na Bíblia Sagrada. Os princípios de isonomia que estão na Bíblia Sagrada. São essas coisas que balizam aquilo que a gente escreve aqui. Por que a gente faz projeto para a gestante pobre ter o direito à anestesia? Porque é justo que ela tenha anestesia. Porque a gestante pobre é a mesma pessoa, tem o mesmo valor diante de Deus, que é a gestante rica. Eu não posso tratar as duas com distinção por uma questão de recorte social. A gente acabou de falar, em Jesus não existe rico nem pobre. Ele não distingue as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Se ele não faz acepção de pessoas, nós não vamos fazer acepção de pessoas na nossa forma de legislar. Então, o jeito que a gente vai fazer e propor as leis vai ser sempre para promover justiça, vai ser sempre para trazer a premissa e os valores do reino para a nossa sociedade. Os direitos humanos é uma pauta muito recorrente em diversos temas sociais. De que forma você encara essa linha entre os direitos humanos e a justiça proclamada pela Bíblia? As pessoas acham que tem divergência entre a defesa dos direitos humanos e os princípios bíblicos. E é completamente oposto. Tudo, se você for pensar em termos, como a gente falou, garantia de direito da mulher, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala, por exemplo, na questão de você proteger as crianças. A Bíblia versa sobre isso. A Bíblia fala para você combater todo tipo de injustiça. Então, todo tipo de injustiça é a injustiça contra o negro, é a injustiça contra o pobre, é a injustiça contra o morador de rua. A Bíblia fala para você acolher o estrangeiro. Então, a Bíblia fala sobre essa questão migratória. Existem vários temas, aliás, a Bíblia é o livro mais inteligente do mundo. Se você souber estudar a Bíblia e tirar dela, sorver dela, todo conhecimento que ela tem, ela versa sobre todas as questões que a gente lida no dia a dia. Ela fala sobre questões ambientais, ela fala sobre questões fisiológicas, ela fala sobre questões raciais, ela fala sobre relacionamentos familiares, ela fala sobre crises conjugais, enfim, ela versa sobre tudo. Então, a defesa dos direitos humanos também se fundamenta na palavra de Deus. Então, a gente encontra vários fundamentos de garantia de direito, como aquele que a gente falou da questão da garantia da mulher, vou citar de novo, por exemplo, quando ele falou, interferiu a penalidade que Maria Madalena ia sofrer, ele está trazendo ali, assim, espera um pouquinho, vocês vão condenar somente a mulher? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas existe ali também um questionamento, cadê o homem que estava com ela? Por que a sociedade só acusa uma parte? Então, ele está colocando uma linha divisória a partir daquele momento em que ele está questionando o modo de julgamento daquela sociedade. E todo mundo faz uma avaliação ali, solta a pedra e deixa. Então, ele faz ali também, garante a vida daquela mulher e garante o direito da mulher. Então, em vários momentos você vê Jesus dando garantia e dando voz àqueles que não têm voz. Então, sim, existe convergência entre a Bíblia e os direitos humanos, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. Você é mãe, pastora, esposa, vereadora, psicóloga. Como é possível você conciliar todos esses papéis? Eu costumo falar, quando as pessoas me perguntam isso, eu procuro não prestar atenção que eu estou fazendo tudo. Eu vou fazendo. Porque eu acho que se eu parar para pensar e falar assim, eu sou isso, isso, eu acho que eu ia surtar. Então, eu vou fazendo, vou exercendo. Eu tenho uma coisa que me ajuda muito que se chama bom humor. Eu tiro o sarro de mim mesma, dos meus erros, das coisas que eu não dou conta às vezes. Às vezes eu fico brava. Tem hora que eu canso. Eu fico chata, eu geralmente cansada. Eu fico muito chata, eu fico irritada. Aí eu começo a... Eu tenho os meus petis. Eu também não sou uma mulher perfeita, super mulher. Então, não ache isso de mim, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa humana, como você, como todas as mulheres. Mas a gente tem essa força. A mulher tem essa força. Essa força não é só minha. Você tem essa força. As mulheres que estão assistindo, a gente tem essa força. Eu não sabia que eu tinha essa força. Eu descobri. E a gente, quando descobre, é sobrenatural. E você vai acreditar que você também tem a mesma fé que eu. Eu descobri que eu podia fazer tudo isso quando eu me vi amada por Deus. Quando eu me descobri amada por Deus. Mas, assim, não é esse amor que a gente canta, assim, levanta a mão, uma coisa... Ai, ele me ama, me ama. Não, eu senti mesmo. Foi uma coisa, assim, eu fui tomada pelo amor dele. Como se fosse um batismo de amor. E aquilo me envolveu de um jeito que eu me senti a pessoa mais poderosa do mundo. E foi num momento muito difícil da minha vida. Porque eu achei que eu não ia passar daquilo. Eu ia viver deprimida. E quando eu me vi amada daquele jeito... E o amor é isso, né? O amor constrange. O amor lança fora todo medo. E eu acho que a maioria de nós, mulheres, a gente tem medo da força que a gente tem. As pessoas têm medo da força que a gente tem. Porque a gente tem essa habilidade. Deus nos deu esse dom de ter esse intercâmbio entre os hemisférios. Eu falo que a gente pica a cebola na panela, fala no telefone com a mãe, com o telefone aqui, e empurra com o pé o carrinho do bebê para ele não chorar. A gente é assim. A gente é multitarefária. E isso é divino. Nós temos essa condição. E não é porque a gente tem esse dom de fazer essas coisas ao mesmo tempo que a gente vai ficar extenuada, que a gente vai ficar doente. É só fazer com alegria. É só fazer com prazer. É só fazer como para Deus. Eu faço tudo isso falando assim. Eu vou fazer o meu melhor porque, em primeiro lugar, eu tenho uma vontade muito grande de mudar o mundo. Eu tenho. Eu fiz uma oração com 12 anos que eu queria mudar o mundo. E eu tenho uma vontade muito grande de mudar o mundo. E eu tenho uma vontade muito grande de ser relevante. De deixar alguma coisa para as minhas filhas, para os meus netos e para esse mundo. E eu tenho uma vontade muito grande de, no dia que eu fechar os meus olhos, falar assim Eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira. E eu guardei a fé. E agora estou voltando para casa.